Olá pessoal, vamos falar aqui nesse vídeo sobre o gráfico da situação pessoal geral que envolve físico, financeiro, espiritual, psicológico e relacionamento. E aí eu tracei aqui um gráfico cartesiano, onde a gente tem aqui nessa vertical a gente tem a situação, situação em geral envolvendo todos esses cinco setores da vida e tem o tempo. O tempo, perdão. Então aqui no zero é onde começa tudo, a gente nasce aqui, nesse ponto aqui. Então aqui a gente nasce. E a situação depois que a gente nasce, ela de um modo ou de outro, querendo ou não, ela naturalmente vai melhorando, porque a gente nasce, a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar, então ela vai crescendo. Então ela segue um ciclo de ascensão aqui, a pessoa, nós, seguimos esse ciclo de ascensão, depois a gente entra na escola, a gente adquire conhecimento, a gente vai recebendo a educação dos pais e aí a gente vai subindo aqui nesse ciclo inicial da vida. E depois a gente vai procurar uma faculdade, passar em uma boa faculdade, tentar passar pelo menos, ou aqueles que vão procurar o serviço, né? A gente vai aprendendo nessa fase a ler, escrever, alguns vão aprender a dirigir, para ter seu carro, poder se locomover melhor. Então esse ciclo da vida aqui, ele é ascendente até então. Normalmente, se não houver nenhum outro evento catastrófico, a tendência é essa. Isso aqui é a média, tá, pessoal? E chega num momento em que algum problema acontece, ou alguns problemas acontecem, e acontece da gente cair, cair assim, no geral, seja psicologicamente ou financeiramente, ou ambas as coisas, ou mais coisas, a gente tem problema de relacionamento durante a vida. Então existem quedas, e existem também aquelas quedas naturais, né? Tem aquelas quedas que são eventuais e aquelas quedas naturais, ou seja, a situação financeira vai se deteriorando, a gente não vai conseguindo o suficiente para o sustento, e as coisas vão piorando, às vezes gradativamente, às vezes até com uma certa velocidade. Então, esse ciclo, ele tende a ir decaindo, e não é só velhice não, tá? É um conjunto, né, de fatores que vão levando a gente a decair, e a chegar numa situação até mesmo de estar bem para baixo, bem negativo, bem abaixo aqui do zero. Isso seguindo vai fazer com que a gente entre, às vezes, em estado de depressão, mas tem aqueles pontos, né, que, tipo, a gente dá uma melhorada, dá uma suspirada, às vezes vem um pouquinho acima da tona, e aí vem, recai, decai de novo. Tem aquela história, né, do pessoal da sexta-feira, né, que na sexta-feira tem vida, e aí chega no, vai chegando perto da segunda-feira, a vida vai acabando. Vai para o rapial, vai para a festa, vai para a farra, e aí depois volta a recaída de novo. E esse ciclo aí, ele permanece aí por um tempo, e a idade vai chegando. Então, no geral, o que acontece é isso aqui, ó, vai decaindo, decaindo, decaindo. Em algum ponto da vida, a pessoa se depara com uma grande mudança, né, digamos assim, com um divisor de águas, que vai fazer uma grande diferença, né, quando há uma mudança de mindset, de pensamento, de ideias. Então, nesse ponto, ocorre uma alteração brusca, dependendo, cada caso é um caso, mas é sempre uma mudança bem acentuada, geralmente positiva, né, depois de ter tantos altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos. Então, chega um ponto que a pessoa, ela consegue dar uma alavancada para cima, e isso aí é decorrente de, às vezes, da pessoa ter chegado, muitas vezes, no fundo do poço. Ou ter se encontrado, não intencionalmente, com alguém que a levou para uma situação onde ela precisou se decidir, decidir a mudar de vida, a querer melhoras realmente para a sua vida, a entender que a sua vida estava assim porque ela estava com problema no seu mindset, no seu jeito de pensar e, consequente, no seu jeito de decidir, no seu jeito de levar a vida. Então, essa pessoa, ela tem uma guinada ascendente aqui nesse ponto. Daqui em diante é que surgem, começam a surgir, então, outros problemas, ou grandes sacadas na vida, né, porque é um ponto que é fundamental para que a pessoa possa ou melhorar, ou piorar, ou continuar na mesma. Porque, veja bem, se a pessoa chegou num ponto de entender que ela precisou mudar, e mudou o pensamento, mudou suas atitudes, mudou o seu jeito de decidir, isso é ótimo, né? Isso aqui, para você chegar nesse ponto, a gente chama isso de ponto de mudança extrema. Seria uma conversão, quando a pessoa estava indo para uma direção e ela mudou e foi para outra, às vezes, muitas vezes, inversa. Então, nesse ponto aqui de conversão, quando a pessoa, ela tem um choque, né, e isso aqui não é por acaso, isso aqui é algo que foi planejado, toda pessoa, ela precisa passar por esse ponto aqui, nessa situação. Então, ela é confrontada a se reavaliar e a se transformar internamente e começar a trilhar num caminho diferente daquele que ela vinha seguindo até agora, buscando justamente uma melhoria geral em todos os setores da vida. O ser humano, ele é um ser espiritual em um corpo carnal, em um corpo físico. Então, a mudança, ela tem que mover também a parte espiritual. Nesse ponto aqui, o que pode acontecer? É onde a pessoa, ela geralmente abraça uma religião, abraça uma crença. E muitas vezes, na maioria dos casos, o que acontece é que essa religião, ela toma posse da mente da pessoa e faz com que essa pessoa fique extremamente bitolada, restrita somente naquele ensinamento. e não abra mais os olhos para tudo o que está ao redor de outras crenças, até mesmo outras religiões. Ele deixa até mesmo de fazer uma autocrítica para avaliar se aquele caminho está valendo a pena. Então, houve aqui uma mudança. Essa mudança de rota, na Bíblia, ela é chamada de arrependimento. O arrependimento nada mais é do que uma mudança de rota, mudança no jeito de pensar. Então, a partir desse ponto de arrependimento, pode acontecer algo espetacular ou algo que não vai fazer muita diferença ou até mesmo daqui seguir a deira abaixo. Então, vamos lá. O que pode acontecer? O que acontece na maioria das vezes? Acontece isso aqui, pessoal. A pessoa entra num estado de estabilidade, onde a religião vai fechar os olhos dessa pessoa para qualquer outro tipo de melhoria ou de mudança e ela vai permanecer naquele estado ali. Ela financeiramente, ela melhorou um pouco espiritualmente, psicologicamente também. Nos relacionamentos, melhoraram um pouquinho, resolveram o problema. Então, ela continua nessa situação, que é boa, não é ruim. E ela continua isso aqui indefinidamente, ou melhor, até encontrar o ponto final da vida. Então, esse aqui é o ponto da religiosidade. Vou escrever aqui. Esse é o ponto da religiosidade. Religiosidade. Porque a pessoa encontrou uma crença na qual abraçou e ali ficou preso naquilo até o fim da vida. E aí ela começa a receber também uma lavagem cerebral dos seus líderes religiosos para que ela fique cada vez mais cega, mais cabresto, mais fácil de manipular. E, assim, não é que está ruim. Antes estava pior. Poderia ser muito melhor, mas os religiosos e a própria pessoa, ela se sente bem com esse comodismo. E assim vai seguindo até chegar naquele ponto que é o fim da vida. Aquele ponto final que todos nós, um dia, vamos encontrar. Não tem como fugir desse ponto. Isso aqui é o que a religiosidade oferece. Toda religião faz esse prefixo re significa ligar de novo, significa ponte. Ou seja, ela vai religar alguma coisa. Ela vai religar dois pontos. Ou seja, vai religar o ser humano com Deus. Então, a religião se propõe audaciosamente a fazer a ligação entre o ser humano e Deus. Sendo que, até mesmo pela Bíblia, isso não pode, isso não tem como. Só há um meio de fazer a ligação entre o ser humano e Deus, que é através de Jesus Cristo. Somente Ele, nenhuma religião faz isso. Mas a religiosidade faz questão de pôr isso na cabeça das pessoas. Inclusive, o próprio cristianismo. O cristianismo nem deveria existir como religião, porque, pela sua essência, ele é o contrário, é o inverso de religião. A religião é um agrupamento de pessoas que fazem alguma coisa para agradar a Deus e conseguir a salvação. E a mensagem de Jesus, de Jesus Cristo, que muitos tomaram para criar depois o cristianismo, é o inverso. Ele ensinou o seguinte, você não tem como fazer alguma coisa para conseguir salvação. É impossível. Só quem pode fazer é o próprio Deus. E Ele fez. Ele fez algo. Ele fez a obra para que você tenha acesso a Deus. Tenha acesso a Ele. Não adianta nada. Nada do que você fizer vai adiantar para religar isso aí. Nada. E outra coisa, isso é de graça. E o que Ele fez? Que obra foi essa que Ele fez para que o ser humano pudesse ter acesso a Deus? Ele entregou o seu próprio Filho, o próprio Jesus Cristo, para fazer essa ponte. Entregou a sua vida e a entregou numa cruz derramando o seu sangue precioso para que nós pudéssemos, através desse sangue, através dessa purificação, a gente pudesse ter acesso a Deus. E tendo acesso a Deus, ter acesso à vida eterna, ter o nome escrito no livro da vida. E isso aqui é um ponto muito importante porque dá segurança espiritual, além dessa vida. Mas não é só isso. E é aqui que a religiosidade também esconde o lado bom dessa vida. Que é o quê? Depois desse ponto, até aqui, tem um período. E esse período, a religiosidade procura, a religião procura ocupar com todo tipo de atividade inútil os seus, digamos assim, os seus fiéis. Jogando atividades que não vão levar absolutamente a nada, a não ser fadiga, cansaço, desânimo e até descrença. Por quê? Eles não têm interesse que a pessoa melhore. Não tem. É interessante para eles mantê-los no cabresto para que a religião aumente cada vez mais em número. Eles não têm outro interesse. E cada vez mais ricos financeiramente. Eles vão, aos poucos, sugando a pessoa. Isso aqui tem exceções. Isso aqui não é a regra geral. Mas, digamos assim, é a média do que acontece. E crescer. As religiosidades, as igrejas, as seitas, elas têm essa sede em crescer, em atrair mais pessoas para crescer. Então, tem que ter muito cuidado com isso porque a religião, ela pode ajudar até um certo ponto. Mas, depois disso, ela com certeza vai atrapalhar. Ou, pelo menos, na grande maioria das vezes. A pessoa, ela vira uma seguidora de hábitos, uma esquentadora de banco. Ela faz por obrigação, faz por medo, porque tem aquela história, né? Se você não bota o teu dízimo aqui, se você não bota a tua oferta aqui, você vai ser maldiçoado. Por que isso? Por que aquilo? E usam até a Bíblia, né? Para fazer essas ameaças, trechos da Bíblia. Então, a pessoa é coada. Ela não consegue prosperar, não consegue sair dessa situação aqui, digamos, de marasmo. Não está muito ruim, não está muito mal. Deus abençoa, é verdade. Muitos são abençoados aqui, mas é uma bênção que a própria pessoa limita, porque ela tem medo, né? Ela tem medo de tomar uma atitude, de procurar saber mais. Então, ela fica aqui presa nessa situação de religiosidade. E não são poucos aqueles que não aceitam e acabam saindo. Só que eles não saem para melhor. Eles saem para viver uma vida cada vez mais decadente, pior do que era antes. e vai descendo, 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 ladeira abaixo. Agora, é o seguinte, no final da vida, né? No ponto final, aí surge aquela pergunta, sabe que essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Eu vou te falar. Se ela realmente aqui se converteu, se ela realmente entendeu que Jesus Cristo fez a expiação dos seus pecados e ela o aceitou como seu único e suficiente salvador, ela vai ser salva. Porque ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Então, ela vai ser salva, não tenha dúvida. Agora, a questão é, durante esse período, o grande desperdício é isso aqui, é o que está aqui, nesse espaço, que os religiosos, que as igrejas, a grande maioria, que as seitas, eles não mostram, que é o espaço RD. Espaço RD, que é aquele período ainda aqui, nessa terra, é um período em que estamos vivos aqui nessa terra, e após o ponto de conversão, até o final da vida, pelo menos dessa etapa aqui na Terra. Então, esse período aqui, eu chamo de período RD. E o que é esse período RD? é um período seguinte, onde você vai ter que entender que aqui houve uma mudança importante e brusca, que foi fundamental, mas esse não é o ponto final. Você precisa entender que daqui para frente, você vai ter que ter, digamos assim, pequenos passos e fazer mudanças, fazer conversões pequenas, neste período, para que você possa melhorar em cada um dos setores que ainda tem que ser aperfeiçoado da tua vida, conhecimento que você ainda não tem, sabedoria que a gente ainda não tem. Então, você chegou no patamar, você busca melhorar um pouquinho algum setor da vida, você estabeleceu um patamar, você já busca um novo setor, você tem que estar sempre, subindo, adquirindo sabedoria, a sabedoria é infinita, ela não tem fim, você nunca pode deixar de explorá-la. E isso aqui é contínuo, pessoal, isso aqui não pode parar, tá bom? Você chegou aqui, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso refletir porque não está certo. Você precisa ter um coração ensinável para que você possa pedir ajuda para as pessoas que estão numa situação melhor e possam te ajudar a subir aqui, subir, subir, sabe? Melhorando. Tem alguns setores da vida que a gente precisa melhorar, seja relacionamento, a questão do caráter, a questão espiritual, financeira, a gente desconhece tanta coisa da parte de dinheiro, de finanças e tanta coisa que a gente precisa aprender. Então, isso é sabedoria e você vai atingindo patamares, vai mudando, você vai abrindo o teu coração para poder mudar com mais facilidade. Nesse ponto aqui, a sabedoria, ela se manifesta quando você tem um coração ensinável, gente, de novo, ensinável. E é isso que eu quero trazer para vocês através dessa mentoria, tá bom? Vocês precisam ter um coração ensinável, vocês precisam estar abertos para aprender coisas que vocês ainda não têm o conhecimento. E eu estou disposto a fazer todo o esforço possível sem cobrar nada para que vocês atinjam esse ponto. Isso aqui só vai subindo. Quando você sobe, veja bem, a mudança não se reflete somente na parte psicológica, espiritual, mas também na financeira. E a financeira é muito importante. Quando eu propus aqui, neste grupo, colocar para vocês a proposta de dobrar a renda em dois anos, sem que vocês precisem trabalhar mais por isso, ela é real. Mas é preciso que vocês entendam que vocês precisam ter um coração ensinável, porque senão não vai funcionar. No espaço RD, aqui, nesse período de tempo, o qual a gente precisa entrar nele o mais rápido possível, vai acontecer essas mudanças aqui. Então, elas vão envolver inclusive a questão da prosperidade, a questão financeira, que é fundamental para a nossa vida aqui nesse mundo. Não é tudo, mas é muito importante, porque vocês sabem que sem dinheiro a gente não tem como manter família, a gente não tem como ser feliz, a gente não tem como pôr gasolina no carro, não dá para fazer nada sem dinheiro aqui nesse mundo. então sim, a gente vai precisar estar melhorando, mas isso aqui não adianta só buscar o dinheiro. A grande armadilha inclusive é ficar buscando só o dinheiro. O que a gente precisa é aprender aquilo que não sabemos, buscar a sabedoria, a fonte verdadeira da sabedoria, e é nisso que eu me proponho ajudar vocês, porque eu segui esse caminho, tenho seguido esse caminho, está funcionando. eu cheguei no Japão com dívida de passagem para pagar, peão de fábrica, não sabia japonês, hoje eu vivo dos meus empreendimentos, dos investimentos que eu fiz, eu não dependo mais de ter que bater ponto em algum lugar, de vender meu tempo para poder financiar minha vida, minhas empresas, meus negócios. para quem não me conhece, eu sou conhecido aqui como o rei das placas dos painéis solares, porque a gente fez várias usinas, eu fiz várias usinas solares aí como investimento, que geram hoje renda passiva. A gente trabalha também com imóveis, com investimento em imóveis, ainda só na parte de locação, mas logo logo a gente vai estar na parte também de revenda de imóveis. Alguns de vocês conhecem um pouco da minha história, então eu quero passar esse conhecimento para vocês, mas eu quero explicar o seguinte, isso aqui envolve muito mais que simplesmente a técnica de compra-venda envolve um mindset, que é um jeito de pensar. Então vocês precisam chegar aqui nesse ponto de conversão, porque não existe problema financeiro, pessoal, vamos deixar bem claro isso. O que existe é um problema de sabedoria ou de falta de sabedoria, porque se a gente tiver sabedoria, qualquer problema que seja, ele vai se resolver. Não existe um problema de relacionamento, não existe um problema no casamento, não existe um problema espiritual, o que existe é um problema de falta de sabedoria e é somente isso que nós precisamos. Tudo aquilo que eu tenho adquirido eu vou atrás, eu procuro e eu estou repassando isso gratuitamente para quem está aqui. e uma dessas possibilidades que vocês podem, uma das grandes vantagens que vocês podem alcançar é justamente essa renda que eu fiz os cálculos, é 100% possível você chegar a isso em dois anos, na verdade até antes disso é possível. Tá bom? Então, vamos entender o seguinte, aqui é onde você vai começar a respirar e deixar de sobreviver, porque até aqui é sobrevivência e você vai começar a viver, a desfrutar. Aqui está o desfrute, que é o quê? Não é só a pauleira, você vai inclusive fazer do teu próprio trabalho um desfrute, não é mais aquele trabalho ferrado com, sabe, em fábrica de escravo, não, é um trabalho diferente, é um trabalho estratégico, é um trabalho de investimento, é um trabalho onde você aprende a multiplicar e a ajudar outras pessoas, exatamente como eu tenho feito agora aqui com vocês. Até o dia que vai chegar sim o fim da vida, vai chegar para todos, do mesmo modo, tanto para o cara que é religioso, para o cara que dá errado, para o cara que nunca vai se converter, ele vai por aqui, por aqui, por aqui, talvez chegue até no ponto de ganhar um pouco de dinheiro, mas ele vai chegar no fim da vida do mesmo jeito. A diferença é o seguinte, o legado que fica, tá bom? O legado que vai ficar, quantas pessoas você ajudou, né? O que você deixou aí de benefício para a humanidade, para as pessoas, para a família, para a empresa, para os funcionários, vamos ver o que você deixou. E é isso que o espaço RD te dá. É o legado que você deixa, né? E é algo que continua crescendo indefinitivamente. Para conhecer melhor o que é o espaço RD, eu convido vocês a assistir o outro vídeo que eu vou estar disponibilizando aqui nesse grupo e também no canal do YouTube, onde você vai saber afinal de contas o que é esse espaço RD, tá bom? É um espaço importantíssimo onde todos nós temos que estar o mais rápido possível. Esse espaço, nenhuma igreja ensina, nenhuma religião ensina porque não é interesse deles. Porque se eles ensinam, você, inevitavelmente, você vai crescer, vai subir e a chance de você sair da religiosidade, ela é muito grande. Então, eles não querem isso, por isso ninguém ensina, tá bom? Líderes religiosos, os igrejeiros não ensinam, até mesmo porque eles não conhecem, né? Quisera que eles pudessem conhecer isso aqui, porque isso aqui é muito melhor do que seguir a religiosidade, tá bom? E é isso que eu me propus a ensinar para vocês, tá ok? Então, a gente se vê na próxima aula e lembrando, né? A vida é bela, a vida é boa e tem muita coisa boa pela frente e isso é só o começo, tá ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.